Você vai se surpreender quando ver como eram e como estão os atores e atrizes do filme Harry Potter nos dias de hoje. Nos ajude deixando seu like e se inscrevendo no canal, assim você nos motiva a trazer mais vídeos como esse. Curtam o vídeo! Daniel Radcliffe que interpretou Harry Potter Emma Watson que interpretou Hermione Rupert Grint que interpretou Ron Weasley Matthew Lewis que interpretou Neville Longbottom Tom Felton que interpretou Draco Malfoy Bonnie Wright que interpretou Gina Evanna Lynch que interpretou Luna Maggie Smith que interpretou Minerva Malfoy Malfoy Ralph Fiennes que interpretou Lord Voldemort Alfred Alfred Malfoy 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 Helena Bonham Helena Bonham Carter que interpretou Bellatrix Lestrange Gary Oldman Gary Oldman que interpretou Sirius Black Dudley Harry Mellin que interpretou Dudley Harry Mellin que interpretou Dudley George Malfoy 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 Oliver Oliver Phelps que interpretou George Molly Drew Julia Malfoy Malfoy Jum Malfoy 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 Julie Walters que interpretou Molly Devon Murray que interpretou Simas David Theulis que interpretou Remo James Phelps que interpretou Fred Mark Williams que interpretou Arthur Weasley Jason Isaacs que interpretou Lúcio Malfoy E aí, o que achou da transformação de cada um? Deixe nos comentários sua opinião. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima.